Oi! Oi! Tudo bom? Estamos aqui em Pedineiras, Baia Grande. Aqui é muito legal. Vamos nadar, galera. Meu nome é Teinal, meu nome dele é Guilherme, meu nome dele é Ed, que é meu pai. É o meu irmão. Olha lá, o que você não quer vir? Quanto é nós? Quantos minutos? Vim? Mãe, mãe! Tchau, tchau, tchau! Oi! Estamos aqui de novo! Olha essa praia! Jesus, não gosto, eu gosto de você! Você vem comigo! Vamos fazer isso? Você quer nadar, mãe? Não? Você quer nadar? Você quer nadar? Dois minutos? Vou gravar dois minutos? Não, não, não. Chega, chega, chega. É? Chega. Quer gravar? Muito!